Meu nome é Isandro Martimianos, sócio proprietário da Fazenda de Seis Amigos e gostaria de externar o nosso sentimento de satisfação, de alegria por ter se classificado entre as duas fazendas destaques desse prêmio da FAMAPA. Na verdade, todas as demais também são merecedoras do partido, infelizmente por questão de apenas dois destaques. Mas todos os cases apresentados aqui foram de sucesso, foram muito interessantes e tenho certeza de que vêm contribuir com os nossos casos também internos da Fazenda. E como eu disse mais uma vez, a gente está muito satisfeito, toda a equipe da Fazenda de Seis Amigos esse prêmio também é para eles, que são batalhadores que trabalham junto com a gente e fazem com que isso aconteça, e é isso. E como que o senhor avalia a iniciativa do sistema FAMAPA de identificar no Estado propriedades, referências em inovação, rentabilidade, em produção? Eu até sou suspeito por falar porque nós estamos no segundo ano consecutivo participando do prêmio. Então justamente por acreditar nesse prêmio que a FAMAPA disponeza, nesse sistema de concurso, que é muito interessante, com um Estado muito grande como é o nosso, você não consegue rodar, ou conhecer todas as propriedades, todas as atividades e todas as oportunidades que tem. Eu acho que a FAMAPA está sendo muito feliz em conseguir trazer todas essas novidades, todos esses produtores para dentro, num local só, e poder mostrar para os demais produtores o que está sendo feito aqui, o que está sendo produzido, o que está sendo gerado, e a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de fazer coisas em condição. Eu acho que isso, a FAMAPA, todas as entidades que promoveram esse evento, estão de parabéns e que devem continuar.